olá tudo bem com você que bom graças a deus então hoje eu vim mostrar aqui para você uma planta muito fácil de cultivar e o melhor de tudo você pode cultivar essa planta dentro de casa mas se você está acompanhando o vídeo ainda não inscrito do canal então se inscreva deixe seu like ative o sininho das notificações e comente sobre esse vídeo então olha só esse daqui é o cingúnio é uma planta que pode ser cultivada dentro de casa isso mesmo muita gente nos vídeos anteriores eu mostrei ele e teve gente que falou assim kátia o meu cingúnio ele se desenvolve muito bem dentro da água e o meu também gente se desenvolve aqui dentro da água é muito bem e teve gente que perguntou também como eu cultivo o cingúnio é então eu vou mostrar para vocês aqui é para você que está me acompanhando né é como eu cultivo ele dentro dentro da água e porque essa planta é muito fácil de você cultivar dentro de casa e outra coisa também é uma planta que ela purifica o ar então acompanha o passo a passo de como eu cultivo os meus cingúnios aqui na água então eu uso para plantar esse cingúnio na e cultivar ele na água eu uso pedra brita pedacinhos de carvão os pedacinhos de carvão é para que esse essa água não fique com mau cheiro e também eu coloco pedacinhos de bloco que sobra na construção aí é só acrescentar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Agora eu vou usar esse pote de creme Só tirei a parte de cima Esse pote de creme Até tem um vaso aí no canal Que eu ensino a fazer Como eu fiz vaso Como eu faço né Vaso Usando pote de creme Eu fiz um aqui que ficou bonitinho Eu fiz o passo a passo aí no canal Eu vou deixar o link aí na descrição Se você tiver interesse Em aprender como fazer vaso Com pote de creme Sem precisar tirar a tampa do vaso Pronto Assim você só vai ajustando As mudas Que você tem Aí na sua casa Para que elas ficam É... Ajustadas né Olha a frente do vaso Direitinho Para que O lugar que você for ornamentar Ele fique... É... A planta fica virada Para o lado que você quer Assim dá um toque Bem legal E decora a sua casa Qualquer espaço Qualquer espaço que você queira decorar aí Fica... Uma graça mesmo Só acrescentei A água aqui Só... Prontinho Já plantei eles dois Agora eu vou colocar Aqui... Olha... Nesse caixote Que está aqui No chão Para vocês verem Como ficou o resultado Olha só Aí agora é só manter a água Sempre de olho Para essa água não secar E para não juntar mosquito Eu não tenho... Eu nunca tive Nenhum problema com mosquito aqui Sempre de olho E assim Você tem uma planta linda Dentro de casa Se você tiver um... Um espaço maior Uma estante É... Como eu coloquei aqui Num banquinho Se você tiver também Um banquinho de madeira Uma mesa Que você possa colocar ele E encostar ele Em algo que ele possa crescer A sua rama Vai ficar mais bonita ainda Mas só desse jeito aí Ele já... Já é uma planta Muito bonita Muito ornamental Que dá para você Decorar Qualquer espaço Da sua casa Desde que esse espaço Tenha uma boa claridade É... Ele vai se desenvolver Tranquilamente Música Tenho essa aqui Já mostrei para vocês Ali, olha Aquela ali está No... Na água E já tem bastante tempo Viu que está na água E se desenvolve muito bem Está ali tranquilamente Crescendo E fica dentro de casa O tempo todo Aqui Esse aqui Que eu estou mostrando aqui Olha Ele está plantado Na água Também É... Recentemente Esse vaso aqui Olha Foi eu que fiz É um vaso Que é... Olha Bem resistente E que eu não furei Aí como eu não furei Esse vaso Eu queria É... Fazer um vaso maçã No modelo de maçã Mas... O final não deu certo Aí eu peguei E deixei assim mesmo É... Mas ficou, né? Ficou um vaso bonito Então... Eu não quis furar Eu pensei, né? Uma ótima planta Para me cultivar Dentro de casa E na água É... É o cingonho E então Você cultiva O seu cingonho Aí na água Também É... Qual planta Que você cultiva Aí na água Me fala aí Nos comentários É... E eu quero aproveitar E deixar para você Um versículo Da palavra de Deus Que está em Salmo Capítulo 40 Versículo 1 Que diz assim Esperei com paciência No Senhor Ele se inclinou Para mim E ouviu O meu clamor Então Tão somente Confia Espere Porque o nosso Deus Ele pode Todas as coisas E se você É... Está me acompanhando E quer me ajudar De alguma forma Deixe seu like Ative o sininho Das notificações E deixe o seu comentário E... Que Deus possa Estar te abençoando A cada dia Sempre E obrigada Pelos comentários Se tiver alguma dúvida Sobre o cingonho Sobre outra planta Que você queira saber É só perguntar aí Nos comentários Também Que eu prontamente Vou procurar saber Sobre mais Sobre essa planta Se eu não souber E vou trazer aqui Para você Tá bom? Mais plantas De interior Mais plantas Que podem ser cultivadas Dentro de casa Que Deus possa Estar te abençoando Tchau gente Fique com Deus E até O próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto